Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 5 técnicas pra vocês fazerem degradê nas unhas de vocês com materiais diferentes, além da esponjinha de queijinho que eu já ensinei aqui no canal 10 segredinhos de como conseguir o degradê perfeito. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações pra vocês darem uma olhada, beleza? Beleza! Então já clique no gostei aí pra mim, já deixa o seu gostei aí bem bonitão e se você é novo aqui no canal, já convido pra se inscrever também pra fazer parte da nossa família que se você vê aqui nos comentários, só tem gente maravilhosa. Então pessoal, desde papo, bora lá aprender os degradê da vida. O primeiro truque é a esponjinha, aquela famosa que a gente lava a louça. Então o primeiro degradê é usando ela. Basta você esmaltar a sua unha com a cor mais clarinha do degradê e depois fazer uma francesinha com a cor mais escura que você vai usar. Depois com ele já seco, passe essas fitas em torno do seu dedo para amenizar a sujeira. Pegue os dois esmaltes usados e faça esse procedimento aqui sobre a esponja. Passe pouco para não ir muito esmalte na unha quando você for fazer o degradê, senão vai fazer uma bagunça danada. Aí você vai dar leves batidinhas sobre a sua unha, indo pra cima e pra baixo até mesclar cor. Segundo truque, esse aqui vocês vão usar uma esponja de carro, sabe aquelas buchas grandonas de carro? Então você vai usar um pedacinho dela para fazer o degradê. Passe a fita crepe e em seguida faça a francesinha. Assim que secar, corte um pedaço da esponja assim. Depois coloque as cores sobre ela desse jeitinho. Em seguida, carimbe as suas unhas bem lindonas, subindo e descendo um pouquinho. Faça novamente o processo com o esmalte da sua unha bem sequinho. Terceiro truque, esse aqui eu usei tinta de tecido e usei pincel vassourinha. Olha lá! Com sua unha branquinha, pegue duas tintas de tecido e uma vassourinha de unhas. E faça um degradê assim, molhando a ponta da vassourinha de um lado em uma cor e a ponta da vassourinha em outra cor. E faça essa martização aqui em cima do papel e depois passe o degradê em sua unha assim. Passe duas vezes pra lá e pra cá, bem rapidinho. E aguarde secar bem, para poder fazer mais uma vez. Quarto truque, esse aqui é usando a esponjinha de maquiagem, aquela redondinha que eu vou mostrar no vídeo pra vocês. Você vai cortar um pedacinho dela e você vai usar. Eu vou ensinar a técnica certa pra conseguir usar ela. Porque tem muitas pessoas que usam essa esponjinha e não sabem a técnica certa. Então eu aprendi e já estou aqui ensinando pra vocês. Bora lá? Basta pegar o esmalte e aplicar sobre ela assim. Vá com o pincel pra lá e pra cá, até que o esmalte penetre na esponja. Você vai ter que ir várias vezes pra lá e pra cá com o pincel. Então deixa ele sugar bastante a tinta e depois você vai fazer o degradê subindo e descendo, dando leves batidinhas. Você pode repetir o processo aí com a unha já sequinha, que vai ficar muito bonitinho. Quinto truque. Esse aqui é pra quem quer fazer o degradê bem rapidinho, sabe? Sem complicação, sem jogo de, ah, esponja, não sei o que. Então bora lá? Basta esmaltar as suas unhas com o nude. Depois que as suas unhas secarem muito bem, pegue um pincel de esponjinha e molhe no esmalte e aplique em suas unhas assim, dando leves batidinhas. Recarregue ele somente duas vezes. A primeira vez é como vocês viram aqui, que eu passei na ponta da unha. E a segunda vez é pra passar um pouco acima e ir já subindo de um lado pro outro assim. Ele vai perdendo o pigmento da tinta conforme você vai batendo na unha. Então você foca bastante aqui, assim, pertinho da unha. E você vai descendo. Chegando aqui em cima, ele já tá com um pouquinho de tinta no pincelzinho de sombra. E vai ficar bem bonitinho. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei aqui pra mim se você gostou de alguma das dicas, se você já testou também. Me escreva aqui nos comentários. E um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!